Música Grandes provações passei e reclamei O deserto atravessi e até duvidei Das promessas que fizeste a mim Perdoa-me 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 O inimigo me afusou Tentou me humilhar Diz-se onde está o teu Deus Diz-se onde está o teu Deus Perdoa-me 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 A resposta Eu Somente vou glorificar Nesta vida Diz-se onde está o teu Deus Abandona Abandona-me Perdoa-me 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 Tchau.